Os termogênicos são suplementos desenvolvidos para aumentar o metabolismo do nosso corpo resultando em uma maior queima de calorias e consequente perda de gordura. E o termogênico HELL da 3SVS é uma mistura única de ingredientes termogênicos incluindo cafeína, extrato de chá verde e oimbina que pode ser muito útil para quem quer perder gordura corporal enquanto constrói massa muscular magra. Seus principais ingredientes são a cafeína, o extrato de chá verde tem propriedades termogênicas que melhoram as taxas metabólicas e facilitam a perda de gordura. A carnitina é um aminoácido que ajuda o corpo a produzir energia e é conhecida por melhorar os esforços de perda de peso. Os estudos descobriram que a L-carnitina ajuda a transportar ácidos graxos para as mitocôndrias o que resulta no corpo queimando mais gordura para obter energia. Esse processo é o que torna a L-carnitina tão eficaz na queima de calorias redução da gordura corporal e aumento da massa muscular. A tirosina é um aminoácido que o corpo usa para produzir neurotransmissores como a dopamina e a norepinefrina. Esses neurotransmissores são responsáveis pelo processo mental do corpo de foco, energia e motivação. Um dos benefícios da tirosina é que ela pode ajudar a reduzir os desequilíbrios hormonais induzidos pelo estresse que podem levar ao ganho de peso. MCT, que são os triglicerídeos de cadeia média, ajudam a aumentar o metabolismo o que acaba levando consequentemente a perda de peso. Também ajuda a diminuir os níveis de colesterol e os níveis de açúcar no sangue e é uma excelente opção para quem procura melhorar a sua saúde no geral. A vitamina B6 e a B3 que são necessárias para o corpo converter os alimentos em energia. Essas vitaminas têm um papel muito significativo no processo metabólico do nosso corpo e é por isso que elas estão incluídas no termogênico HELL. Além disso, essas vitaminas auxiliam na produção de hormônios que regulam o apetite e o humor, o que pode auxiliar também na perda de peso. O cromo é um mineral que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e os estudos mostram que pode ajudar a reduzir o apetite e diminuir os desejos do açúcar. Sua inclusão no suplemento termogênico pode ajudar a controlar a ingestão de alimentos doces principalmente e ajudar na perda de peso. E como tomar? Tome uma ou duas cápsulas com água 30 a 45 minutos antes do treino e nunca consuma estimulantes após as 3 horas da tarde para não atrapalhar o seu sono. Se você precisar de mais alguma dica de uso, é só você agendar a sua consulta que nós adaptamos para você. Então pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.